Oi gente, estamos aqui para mais um vídeo. E bom, inaugurando a câmera do meu celular, acredito que vai ser que eu vou usar para gravar mais vezes. Eu vim falar sobre uma coisa que eu percebi muito essa semana. Porque vamos lá, vocês já pararam? Provavelmente todo mundo já teve um momento na sua vida onde você se perguntou, tipo assim, o que eu estou fazendo, que ritmo que eu estou seguindo, as coisas que eu quero, onde vai chegar, onde eu, sabe, tipo... E às vezes os seus objetivos, as suas metas podem até ser parecidas com as metas de outras pessoas e você vê outras pessoas alcançando a meta delas e você aparentemente não vê a sua tendo algum tipo de progresso. O que eu quero dizer é o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer é realmente entender se aonde você quer chegar, se você está avançando ou não. Se você está, ok, em qual ritmo você está avançando. porque de repente a pessoa que está chegando no ponto onde você quer chegar ou já chegou onde você quer chegar, ela de repente não teve tantos obstáculos quanto você teve. Então não é justo você se cobrar dessa forma assim, não, é, poxa, eu tenho pessoas e mais pessoas, tá? É, eu tenho muitos objetivos que eu, com a idade que eu tenho, que, e com as oportunidades que eu tive, eu tenho certeza que pessoas até mesmo de idades mais, menos avançadas do que a minha, já chegou onde provavelmente eu quero chegar. Só que eu também tenho pessoas de idade muito mais avançada que estão chegando onde eu quero chegar. E é esse o ponto, cada um tem o seu ritmo. E é, por quê? É, é muito fácil você cobrar de si ou você até mesmo aceitar essa cobrança de outras pessoas. Quando elas falam assim, ai, olha a fulano digital, já está fazendo isso, olha o ciclano, já está fazendo aquilo. Tá bom. Mas os empecilhos que aquela pessoa teve, será que são os mesmos que você está tendo? Será que as barreiras que aquelas pessoas enfrentaram ou estão enfrentando, é a mesma que você está enfrentando? Porque nem todo mundo é igual, por mais que existam pessoas com objetivos parecidos, com metas parecidas. Mas o estilo de vida de cada um é diferente. Ou a visão é diferente, as oportunidades são diferentes. Então não é justo botar isso numa balança e falar assim, não, pra mim está pesando, pra mim não está essa balança de velocidade pra chegar onde eu quero, ela está desfavorável pra mim. Então já que é pra pesar, pesa tudo. Os prós e os contras, tudo aquilo que te favorece, tudo aquilo que te desfavorece pra chegar onde você quer. E faça isso de forma, de forma como eu posso dizer, faça isso de forma sincera. Pese tudo. Se quer pesar, então pesa tudo. Pese os prós e os contras e vê pra que lado a balança vai pesar. Se a balança pesar pro lado favorável e você ver que realmente você está parado, tudo bem. Aí é uma coisinha de você dar uns dois tapas na tua cara, tomar vergonha aí e dar continuidade no projeto. e falar, não, realmente o negócio está parado porque eu não estou me movimentando. Porque as oportunidades estão aqui, porque as coisas estão aqui, tudo está favorecendo pra que eu possa chegar lá, mas eu ainda não cheguei porque realmente está sendo irresponsabilidade comigo mesmo. Aí sim, essa cobrança, ela é válida. Agora, quando você vê que não só, que depende de muitas coisas e não só da sua força de vontade ou do seu senso de responsabilidade, de compromisso consigo mesmo, quando você entende que não é só isso que está sendo necessário pra você chegar onde você está, você não tem o porquê de você se cobrar dessa forma. Quando você vê que tem outras coisas que estão fora de onde a sua mão, pelo menos nesse momento, pode alcançar pra você chegar onde você quer. Então, o que deve ser feito nesse momento quando há uma situação dessa? Tá, tudo bem, eu preciso chegar aqui, mas pra eu chegar aqui, eu não consigo porque o meu limite só me deixa ir até aqui. Então, que ponte, que impulso eu posso conseguir, eu posso arrumar pra que esse impulso me direcione e pra onde, pro passo que eu preciso tomar. Entendeu? São essas coisas que quando a gente para e analisa, sabe, e pensa, e tem cuidado, e tem, sabe, faz aquela coisa de forma racional, é onde muitas das vezes a chance daquilo que a gente quer pode dar muito mais certo. e a gente acaba eliminando as chances dessa frustração de que poxa, fulano já tá lá e eu ainda tô aqui, não. Entendeu? Não, cada um tem o seu tempo, cada um tem os seus passos, cada um tem as suas oportunidades, as suas vantagens e as suas desvantagens. Então, não pese, não compare se fulano, ciclano, ou bertano chegou aonde você quer chegar. Pelo menos, se quiser fazer isso, então faça vendo o que que fulano, ciclano, e bertano passou pra chegar aonde eles estão. E se o que eles passaram, você também tá passando ou vai precisar passar. Faça isso. Aí sim você tem total condição e total moral pra poder pegar e fazer essa comparação. Porque se for parecido os caminhos, as oportunidades, enfim, os passos, que tem, por conta dessa questão, o objetivo, eles podem ser até os mesmos, mas isso não quer dizer que vai ser sempre os mesmos passos que você, que a outra pessoa deu, você vai dar. Entendeu? Então, é esse a mensagem do vídeo de hoje. Eu vou parar por aqui, porque eu acredito que já ficou bem claro o objetivo. Então, o meu desejo é que todos vocês que vão assistir esse vídeo, que vocês possam alcançar, chegar onde vocês querem, mas cheguem no tempo de vocês conquistando as coisas que forem necessárias, no tempo de vocês, sem precisar ficar comparando com A ou B. E vocês vão chegar, todo mundo tem o seu lugar ao sol. E ninguém vai roubar o de ninguém. Cada um tem o seu. Tá bom? Então é isso. Um super beijo no coração de vocês. Semana que a gente estaremos aqui com mais um com. Tá bom? Beijo, beijo. e até o próximo vídeo. Bye.